Muito bem! Finalmente o momento de embarcar está se aproximando, as expectativas são as maiores possíveis. Tanque de combustível já está cheio, a salvatagem já está checada, o tanque de água está cheio, a manutenção do barco está em dia. Mas a parte mais difícil é justamente o aprovisionamento da comida. E sabe por quê? Porque envolve escolha. Escolher o que comprar, quanto comprar e o que cozinhar. Para ajudar na escolha tanto do que comprar e do quanto comprar, você até pode se valer de uma lista da ajuda de alguém ou até de repente já chegar a bordo com tudo isso definido e com o barco já aprovisionado. Mas se você tem alguma pretensão de dominar minimamente essa questão do cozinhar a bordo, se livre o quanto antes da necessidade de fazer uma lista de menu e de fazer uma lista de receitas. Isso não serve. Sério? É isso mesmo. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos ao canal Almozarquens. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, eterno aprendiz na cozinha, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Se gostar do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe. E se é a sua primeira vez navegando aqui pelo canal e você quer aprender as questões de navegação e de estar a bordo, dê uma olhada nos conteúdos aqui disponíveis. E se gostar do que vir, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. E sabe por que eu insisto tanto que cozinhar é a tarefa mais importante a bordo, como eu comento lá no vídeo de cozinha? Porque eu acho que esse é o instinto mais básico de qualquer ser vivo. Pensa bem, até um bebê já vem ao mundo sabendo mamar. Ah, a escolha muitas vezes assusta. Eu até hoje me lembro quando eu era criança e tive que começar a me vestir sozinho. Era assustador ter que escolher minha própria roupa. Ou então quem nunca se sentiu perdido num buffet de comida com trocentas opções, o que colocar no prato? Tá, mas e que tudo isso que eu estou falando tem a ver com não fazer um menu e não fazer uma lista de receitas? Saber escolher envolve aprendizado. Então eu me lembro no início, quando eu tinha que me vestir, meus pais me ajudavam a escolher minha roupa. Ou num aprendizado de natação, a maioria das pessoas nada um pouco na bordinha, para daí poder sair nadando de verdade. A gente precisa de um pouco de ajuda. Ou para andar de bicicleta, a grande maioria das pessoas usa as rodinhas para ir então, ganhando a confiança, para poder andar por si só. Então ok, nessa questão da cozinha, das escolhas, um menu e uma listinha de receitas pode ajudar nessa fase inicial. Mas lembre-se, isso é apenas uma muleta. Você deve se livrar disso e se tornar uma pessoa autônoma o quanto antes. A gente aprende na escola que para aprender um texto, ele tem uma certa estrutura, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a gente não tem como levar um menu de textos ou uma receita de textos, de como escrever os textos, todos os textos que a gente for escrever na nossa vida. A gente tem que ter autonomia e saber então, a partir de uma mínima estrutura, de um esqueleto, construir todo aquele pensamento que a gente tem. E eu acredito que a cozinha também se vale, pode, deve se valer de uma mínima estrutura na cabeça, mas que então você com a sua autonomia vai ser capaz de construir os seus textos culinários. Então vamos pensar uma coisa, do ponto de vista biológico, o que é a comida? A comida é um veículo de transmissão de energia do sol para o nosso corpo, que permite que todos os nossos processos metabólicos, eu falando para você e você me ouvindo, possa acontecer. Mas será que é possível a gente viver só da energia da comida, viver só de farinha e rapadura, por exemplo? Não, porque a comida também é um veículo de nutrientes e vitaminas, que são substâncias que o corpo necessita em pequenas quantidades para poder ter o seu funcionamento do metabolismo bem adequado. Pô, então você deve estar pensando, mais uma razão para fazer o menu então, né? Até o bandejão da universidade tem lá um menu montado, todo por nutricionistas, né? Todo adequadinho, toda a sequência dos dias e das receitas que são feitas e tudo mais. Mas pensa comigo. Se toda comida que você levar a bordo for apenas comida seca, como macarrão, arroz, liofilizada ou enlatados, eu até, ok, eu até concordaria que seria adequado fazer um menu. Mas pensa o seguinte, quais foram as comidas mais gostosas que você já comeu na vida? Pensa comigo, algumas dessas comidas, elas eram feitas só de comida seca, enlatada ou liofilizada? Não, era feito de comida fresca. E a comida fresca estraga. E no meio do mar não tem supermercado para repor as coisas. E a comida fresca estraga em diferentes estágios. Então mesmo que você seja uma pessoa já experiente e já tenha a manha de ir lá no mercado e escolher uma por uma das coisinhas frescas, já no estágio de maturação adequada, cada lote de comida fresca é diferente. Mesmo que você compre lá o tomate todo durinho, ainda meio verdinho, para ele ir amadurecendo ao longo do caminho, tem lote que dois, três dias depois já está tudo começando a estragar. E tem lote que dura semanas. Então a gente tem que saber lidar com isso. E essa é a principal razão que eu acho que menu e receita está limado. Então reforçando aqui, se você não souber ter uma visão global da cozinha, você não vai conseguir extrair o melhor potencial possível do seu estoque. Para mim a característica mais importante de quem quer dominar a cozinha a bordo é a capacidade do improviso. Seja lá o que tiver a bordo, você inventa um jeito de fazer uma comida bacana. Fora isso, e quando tem tempestade? Quando está todo mundo passando mal? Quando a única coisa que você vê que a maioria das pessoas vai conseguir comer uma sopinha leve? Você tem que fazer isso daí. Tem dia que está com calor de rachar e é o melhor jeito de servir é uma saladinha leve. Ou então mudou os planos e agora vamos fazer um passeio em terra. É melhor fazer um sanduíche. Então assim, cada situação, cada dia, cada momento, cada humor das pessoas, uma celebração de alguma coisa, requer uma adequação. É igual um DJ na festa. O DJ tem que entender a hora de colocar a música, a hora de fazer a galera dançar, a hora de baixar a bola. Então é bem possível um DJ fazer uma festa bacana fazendo uma listona de música e dando play. Então a cozinha é a mesma coisa. Você tem que entender essas questões e fazer a galera vibrar com a comida. E mais um ponto que a gente não pode se esquecer é que não basta fazer uma pasta nutritiva e calórica que supra as necessidades do corpo. Porque comer é uma experiência sensorial. Está envolvido a visão, a gente olha a comida e se delicia, a gente sente o cheiro da comida e se delicia, a gente mastiga e sente a textura da comida. Por que existe chocolate crocante, chocolate macio? Tem vezes que a torta tem um crocantinho em cima que é uma delícia, aquele queimadinho do assado. Diversos fatores entram em jogo na comida. Então já deve ter gente aí pensando, putz, então ferrou, né? Porque só o mestre Yoda vai ser capaz de cobrir todas essas variáveis. Calma. Lembra que nem eu falei do texto, a gente aprende, né? Tem uma base que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E você então bota as suas ideias e espera ser entendido. Com a comida, eu acabei, pra mim, aprendendo, né? Por conselhos e pela minha própria experiência, que um jeitinho de pensar ajuda a dar essa estrutura de uma forma muito incrível. Então, as três primeiras regras mais importantes da cozinha são variedade, variedade e variedade. Pensa comigo, quantos dias você conseguiria comer sua comida favorita sem enjoar dela pra sempre? Tem uma história que me marcou muito e que me ajudou muito a entender melhor essa questão da cozinha, que por acaso é o meu livro favorito, a minha história favorita. É a história do Shackleton. Então, pra quem não conhece, o Shackleton foi um cara que dedicou sua vida a se tornar, ele gostaria de ser o cara que ia conquistar o Polo Sul. Primeiro cara a chegar no Polo Sul. Ele então integrou algumas expedições como coadjuvante, digamos assim, percebeu que tinha um grande potencial e passou então a mirabolar seus planos pra ele então ser o líder de montar uma expedição que finalmente ia conseguir conquistar o Polo Sul. Acontece que nesse meio tempo, um outro cara conseguiu chegar no Polo Sul. E aí o Shackleton, que era um gênio das explorações polares, ficou aí agora. Então o cara tem que inventar um novo feito pra ele fazer. Então ele decidiu fazer a travessia do continente Antártico passando pelo Polo. Então eles partiram em 1914, justamente quando abriu a Primeira Guerra Mundial. Ele tava pra partir, é bem curioso até essa parte da história, que ele oferece pro almirantado inglês e bota a equipe, o barco à disposição. E os caras estavam pra partir nesse trabalho, nessa, imagina, montar toda uma expedição. Enfim, o almirantado fala, vai embora, né? Vai, segue no seu caminho. Eles vão, só que é um ano atípico, de condições muito duras no gelo. O que que acontece? O barco fica preso no gelo antes mesmo deles chegarem em terras antárticas. O barco é destruído pelo gelo, eles têm que ficar sobrevivendo por meses e meses e meses até conseguir, de alguma forma, chegar numa terra completamente inóspita, mas que se eles ficassem lá, eles iam morrer naquele lugar e nunca mais iam ver a civilização. Até que finalmente conseguem, então, num grande feito, chegar num local que pudesse conseguir ajuda. Essa é uma história muito incrível, né? Ela é considerada uma das maiores histórias, mais incríveis histórias de sobrevivência, da humanidade. Mas o que me chama muito a atenção para a questão da cozinha é que, imagina os caras numa situação super restrita, tiveram que abandonar tudo, levar só o mínimo de coisas para conseguir se deslocar em gelo, em barco e, assim, sobreviver pela sua vida. E o cozinheiro, ele era diversas vezes elogiado por ser um cara que conseguia, com aquelas pouquinhos ingredientes que eles tinham, eles tinham três ou quatro ingredientes diferentes, mais uma caça que viesse de um pinguim, de uma foca, de alguma coisa. Mas ele conseguia, cada vez, fazer de um jeitinho diferente. Um dia ele fazia mingau, no outro dia ele fazia mais torrado, no outro dia ele misturava só duas coisas e separava a terceira. Então, assim, aquilo, para mim, me mostrava a importância do cozinheiro, né? De quem está na cozinha. A importância que aquilo tinha na moral daqueles homens sobrevivendo, passando por aquela aprovação, naquele frio dos infernos e era aquele momentinho do dia, uma, duas, às vezes uma única vez que era servida uma comida quente e aquilo era assim, eles se pegavam, aquilo é a história, né? É tão incrível tudo aquilo. Que, assim, quanto é importante uma comida servida na hora certa e quanto aquilo é importante para manter a moral da galera e fazer com que todo mundo tenha não só energia, como o bom espírito. E, por acaso, eu gosto tanto dessa história que eu já li ela em cinco livros diferentes e chorei em todas elas. Já sabendo a história, aquilo me toca de uma forma muito incrível. E eu vou, então, destacar quatro desses livros que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo aqui abaixo, com links de sugestão de compra para quem quiser. E, inclusive, convido, mesmo que você já tenha lido algum dos livros, a checar algum outro com outro ponto de vista. É incrível, é uma história, assim, muito marcante. Beleza, então de volta à comida. Vamos lembrar aqui, do ponto de vista objetivo biológico, a refeição é primordialmente energia e um pouco de nutrientes. E, do ponto de vista subjetivo, né? É o que a gente vai, então, precisar da variedade. Então, como aplicar variedade para a questão nutritiva e energética? Então, em diversas culturas, a base das comidas são basicamente macarrão, assim, trigo na forma de macarrão ou pão, arroz e batata. Então, essas são três bases que eu, então, aplico e faço sempre uma alternância. Então, variar, 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 alternando essas bases e aí eu construo o resto, o sabor e o nutriente em cima disso. Mas, lembrando o seguinte, se eu fiz ontem macarrão e anteontem arroz, a próxima refeição de agora é com batata. E outra coisa, para manter essa variedade, pense o seguinte, se eu tiver que fazer uma salada e eu tiver cinco ingredientes para a salada e eu usar todos os ingredientes na salada hoje, a próxima salada que eu fizer, o que sobra para eu variar? Sobra zero. Sobra nenhuma possibilidade de variedade. Então, isso traz a minha regra número quatro, que é menos é mais. Então, assim, quanto menos ingredientes eu for capaz de usar na comida, mas deixando ela bacana, deixando ela energética, nutritiva e gostosa. Quanto menos ingredientes eu usar, mais ingredientes me sobram para a próxima, para conseguir variar na próxima. Então, um truque aí muito legal e que eu enfatizo muito a bordo e que as pessoas muitas vezes são resistentes em seguir, é evitar misturar o arroz com batata. Não servir uma refeição que tem arroz e batata naquela refeição, porque se no almoço eu sirvo isso, na janta, me sobra macarrão. E na próxima, então, assim, separe. Batata é a base de uma refeição, arroz é a base de outra, macarrão ou pão é a base de outra. Você fala, puta, mas eu queria muito juntar, porque eu faço lá um prato, não sei o que, que tem arroz com batata assada. Legal, faça se for esse o caso, se o prato pedir mesmo, mas assim, mas faça com consciência, analise. Fala assim, tá, vai de fato fazer diferença colocar o arroz e a batata na mesma refeição? Se a resposta é sim, vá adiante. Mas se a resposta for lá, eu estou fazendo só para ter mais coisa para comer, então assim, não faça, você está perdendo variedade com isso. Eu sou o grande poder de ser o alquimista da cozinha em parte, em grande parte, é a sua capacidade de variedade. Inclusive, tem até um truquezinho que é variar as bases, sair dessa variação de vez em quando. Então assim, pode fazer uma base de polenta? Pode. Pode fazer uma base de cenoura? Pode, pode fazer uma sopa, para variar, deve. Uma sopa de abóbora? Pô, delícia. Pô, posso fazer uma sopa de lentilha? Puta, sopa de lentilha. E outra, antes de voltar a fazer a sopa de lentilha, que tal fazer uma sopa de ervilha? Que tal fazer uma sopa de grão de bico? Que tal fazer uma sopa de feijão, né? Pensando nos grãos? E que tal, antes de voltar a fazer uma sopa de feijão preto, ou de fazer feijão preto, fazer feijão marrom? Então assim, tenha tudo que você puder de variedade possível. Tudo que você puder inventar com o CB de variedade e de mudança. E de antes de repetir qualquer ingrediente, tentar coisas naquele mesmo estilo. Então, voltando aos grãos, né? Pra mim é muito parecido fazer uma refeição com ervilha, lentilha, grão de bico ou feijão. Então eu rodo dentro desses quatro aí, que é o que eu chamo de proteína vegetal. E falando então em variedades dentro das coisas do mesmo estilo, quando eu for fazer então macarrão, que tal ao invés de repetir o espaguete e fazer o achatadinho, o cumpidinho, o fetutine? Ou fazer tubinho, fazer parafusinho, fazer conchinha, fazer letrinha, fazer fininho, fazer grossinho, fazer assim. Então, antes de fazer macarrão de novo, rode todas as possibilidades de macarrão que você tem a bordo. Então tenha todas as possibilidades possíveis de macarrão a bordo. Isso vai fazer toda a diferença. Se você for fazer batata, então assim, batata purê, pode ser assada, pode ser frita, mas também pode ser cozida bem molinha, pode ser cozida mais durinha, mais crocante, pode ser cortada grande, pode ser cortada pequena. Então assim, tem que variar, tem que deixar a cabeça voar para todas as possibilidades de qualquer coisa de variação que possa ser dada aquela forma de fazer, o temperinho diferente também. Ou vou fazer carne, né? Antes de repetir carne, se for possível, que tal fazer frango? Que tal fazer peixe? Que tal antes de repetir o ovo, né? Ou que tal antes de repetir a carne, fazer carne em bife? Fazer carne em guisado, cortado, fininho, grosso? Enfim, assim, toda a variedade possível. Ovo, omelete, cozido, amassado na água, sei lá, tudo que é jeito possível de inventar. Então assim, é importante ir buscando, buscando, buscando novas, 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 novas formas de fazer tudo. Aproveito também para deixar alguns lembretes aqui, algumas dicas de vídeos já publicados no canal Almoza Arpens que vão poder ajudar nesse assunto que a gente está tratando agora. Então o primeiro deles é o vídeo sobre mareio. Então antes de ir lá atacar a cozinha, lembra que ela costuma ser um lugar aí que dispara bastante o mal-estar. Então cuidado antes de atacar, fica atento aí nessas questões de evitar o mareio. O vídeo número dois é o vídeo sobre turnos em travessias oceânicas para entender melhor como é que é essa dinâmica a bordo e como então se preparar para além de todas as tarefas que cabem a todo mundo, ser compartilhada, atacar a função da cozinha. E número três, eu relembro que o domínio da questão da cozinha que a gente está tratando nesse vídeo vai ajudar o tema do que foi falado no vídeo de ganhar milhas tripulando para você conseguir conquistar uma vaga a bordo e ganhar e aumentar as milhas que você tem debaixo do seu cinturão. E quero também dar ênfase no seguinte, faço aqui um convite para que você se aprimore na produção de comidas vegetarianas e veganas. Lembrando que vegano é tudo aquilo que não é de origem animal. Então assim, existem pessoas veganas e vegetarianas que muito provavelmente vão estar a bordo com você. Então a gente tem que contemplar essas pessoas. Quem está na cozinha deve assumir uma atitude inclusiva. Então assim, por favor, não caia na tentação de não ligar para isso e de achar que vegetariano e vegano que separe a linguiça do feijão e se vire. Inclusão, papel da mãe. E perigando agora ganhar dislike é, vamos acabar com essa besteira de que cozinha é lugar de mulher ou que lugar de mulher é na cozinha. Cozinha é para todo mundo. Se você quiser ser marinheiro, quiser ser marinheira, tem que dominar a cozinha com maestria. E por último, antes de cozinhar, a primeira coisa que deve ser feita antes de decidir o menu é visitar ali o estoque de comida fresca, trocar ideia com todo mundo, olhar todo mundo, dar uma checada e ver quem está precisando ir para a panela. Quem estiver passando, estiver por morrer, tem que ser consumido. Então assim, não se prenda a receitinhas, não se prenda ao menu semanal, segunda, terça, quarta, esqueça essa parada e ficar com receitinhas fixas. Você tem que saber improvisar e fazer ranguinho o bom que for preciso ser cozinhado. É isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo. Estudem, se desenvolvam e bora navegar.